Pronto, compartilhar a tela aqui Bom dia Maria Rita Qual é a página em atendimento ao cliente que tu falei? Gente, página 63, vamos lá para a página 63 Para a gente começar aí Página 63, atendimento ao cliente Página 63 O que está dando ali? Está dando um mudo ali? O que é isso, gente? Bom dia, Line Bom dia, professor Vamos lá, página 63 Está aparecendo um bocado de coisa aqui Não sei porquê Espera aí Deixa eu ajeitar Apareceu um bocado de coisinha aqui Apresentar a tela inteira Pronto, agora vai dar certo Pronto, gente Página 63, atendimento ao cliente Deixa eu passar aqui Então hoje Nós estamos aí no último livro de vocês No livro financeiro Falando sobre Tanto sobre vendas Tanto sobre negociações Falando sobre financeiro De uma empresa Semana passada A gente falou sobre Movimento de caixa Certo? O que é o movimento de caixa Qual a importância De um movimento de caixa De uma empresa? Só para recapitular aqui O que nós falamos Que ele é fundamental Porque muita gente Que não sabe Que está perdendo dinheiro Tem muita gente Que não sabe Que faz investimento Super alto Em equipamento Em montar uma loja Mas quando a gente fala Assim da parte financeira De uma empresa Eles acabam perdendo Porque eles não sabem Controlar as finanças E muitas vezes Estão gastando muito mais Do que deveria gastar Ou estão trocando dinheiro E para isso As empresas Hoje Elas contratam Programas Ou elas contratam Pessoas Especialistas Na área Até consultores Para organizar A gestão De uma empresa Só que aí A gente vai falar também Sobre atendimento Ao cliente Que tem a ver Com a parte De desenvolvimento Pessoal Atendimento Ao cliente Só para recapitular Então hoje A gente vai iniciar Essa série Porque Não adianta Só você Vender É importante Você saber Vender também Concorda Lucileta O que faz Será um cliente Voltar Da minha empresa O que faz O cliente Deixar de comprar Na concorrência Para comprar Comigo Nós vamos ver Algo interessante Aqui Sobre a importância Nesse primeiro capítulo Aí gente Ó Ele vai dar Uma base Sobre atendimento E ele vai Tipo assim Trazer para vocês É Como se comportava O cliente Há anos atrás Né E como que se comporta O cliente hoje Na nossa loja Na nossa empresa Tá Então a gente começa Essa série Ela não é Uma série Grande Ó Tem um capítulo Dois capítulos Três Cadê? Quatro É Só quatro capítulos Deixa eu ver É E uma avaliação Então ele é pequeno Atendimento ao cliente Aí semana que vem A gente vai trabalhar Sobre Atendimento É Depois que terminar Né Vamos partir para a venda Tá bom? Então vamos lá pessoal E aí Olha a pergunta Que eu quero fazer Para vocês Você seria O seu próprio Cliente Você gostaria De ser seu próprio Cliente Um exemplo Assim Será que você Gostaria De ser atendido Por você mesmo Isso é uma É uma forma De a gente fazer Uma Uma reflexão É uma avaliação Né Quando a gente Vai fazer Por exemplo Treinamento Em lojas Para venda Eu já fui convidado Para fazer treinamento Para É uma palestra Né Para uma loja Até se precisar lá Não vou cobrar nada não De verdade Eu gosto de fazer Essas coisas Mas Eu faço Essa pergunta aqui Você seria O seu próprio Cliente Faz uma análise E pensa Será que Cara Eu gostaria De ser atendido Por mim mesmo Por que Lucineide Tu gostaria De ser atendido Por você mesma Por que Lucineide Por que Seja verdadeira Pode falar Pode falar Sim Sim Muito bem Muito bem Então você gosta De atendimento Atendimento É algo Que você gosta De fazer É Não gostava Aprendeu A gostar Porque você nunca É porque você nunca Tinha trabalhado A fazer Atender Né Não Não Então tu gostou Então tu gostou Depois tu entrou No curso Melhorou Né Então Nessa série A gente vai falar Muito sobre atendimento Tá Deixa eu ver aqui Elaine Elaine Pode falar Elaine Tá trabalhando Pode falar Tu Me diz uma coisa Elaine Você Seria O seu próprio Cliente Seria Por quê Por quê Por quê Fale verdadeiramente Por quê Porque É Eu vou explicar Você Assim É Você tem que dizer Assim Por quê Que você Como atendente Né Você Como atendente Por quê Que você Seria Sua própria Cliente Porque eu Como atendente Sou Diz aí Para nós Mas tu é Assim Mesma Ou tu Tá Só inventando Tem pessoa Que entra Na tua loja E aí Como é que é Tu dá bom dia Ou a pessoa Não dá bom dia Quando a pessoa Diz bom dia Só entra calado E sai calado É verdade É verdade Eu já vi Muito cliente Assim Que você Dá bom dia Para ele E ele nem Né Parece que você Não usa ninguém Né É complicado Isso aí Mas sim Tu é Comunicativa Tu é Simpática No atendimento O que mais Que você Qual seria O teu Grande diferencial O teu Grande diferencial No atendimento A simpatia A simpatia Sorriso Tal É Sorriso Agora com os olhos Né Porque Uma boca Tem como sorrir Tá Tá bom Tá bom Tu está Trabalhando ainda Elaen Estou Sai agora De 8h40 Tu sai? De 8h40 Vai abrir a voz Sim, sim Tu vai abrir Tu vai abrir Tá Muito bem Muito bem Valeu Deixa eu ver Aqui também A Rita Rita Fala comigo aí Rita Rita Quero ouvir Tua voz Rita Calado É É É É chato Né Maria Rita Raionara Raionara Fala comigo Raionara Bora lá Gente Bora participar Aí na aula Não é só pra ouvir Não Será que eles ligaram A entrada Cadê você Gente Tem a terceira Também Que você Gostou De conversar Sim A terceira Não é tão Estressada Então Muita parte De alguns anos Chega A gente Atende você Sim Exatamente Você que trabalha Com atendimento Você Acaba lidando Com diversas Situações Né Vai ter um capítulo Aí Acho que é o último capítulo Que fala sobre Situações De atendimento Que a gente vai ver Que existem realmente Diversas situações De atendimento Que acontece Cliente irritado Cliente brabo Cliente Que vai reclamar Né E aí Nós como atendente Gente Precisamos saber lidar Com isso aí Então Ok Eu também Eu poderia dizer Que eu gostaria de ser Meu próprio cliente Também Por causa que Eu me vejo Como um cara Que atende bem Eu gosto de atendimento De verdade Sim 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 E aí Ela está lá ainda Por que? Ela está Ela me ama Minha ministra E agora Até sempre E eu fui 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 Se precisar De gente Lá para trabalhar Tu avisa A gente Que manda A lua Lá Tu me avisa Tá Sim 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 Aí O ministra O ministra Foi Ela disse Não Foi Ela não Sim Sim Eu vou Falar uma coisa Para você Para vocês Estão em casa E também Atendimento O mau Atendimento É capaz De fechar Uma empresa Eu estou Te falando O mau Atendimento É capaz De fechar Uma empresa O gerente Precisa saber Essas coisas Sabe por quê? Porque ele acha Ele acha Que os atendentes Estão fazendo Um bom trabalho É Então se uma informação Dessa não chegar Até ele No caso Quem é o responsável Da loja Ali Tem que conversar Ó Isso não é fofoca Mas quem deve fazer isso É o responsável Da loja Ali Né Eu não sei Você Outra pessoa O líder Lá na loja Que tem que Olha Eu quero bater um papo Com você Com o chefe Né Marco particular Nós estamos tendo Reclamações De alguns clientes Sobre a funcionária Tal E não é de agora Né Inclusive teve um Aí conta a situação Que aconteceu Né Olha Teve um assim Tem que contar detalhes Né E aí Eu quero ver O que a gente pode fazer Porque eu acho Que isso aí É ruim É ruim Pra nós Entendeu Então assim Lucineide É Às vezes Por que uma pessoa Atende mal É assim Uma coisa É você estar Num dia mal Entendeu Ter brigado Com alguém em casa Com o marido Tá chateado Alguma coisa Você não vai Você não vai bem Para o trabalho Você não vai bem Você fica lá Com a cabeça Né Já teve vezes Por exemplo Eu estou aqui na escola E um aluno Identificou Professor Tá tudo bem com o senhor Você tá estranho Problemas Falei Não Desculpa Porque eu dormi mal Essa noite Você não vai falar a verdade Para o cliente Né Você aprende isso Que você nunca Se abre Para um cliente Nunca Nunca Você vai se abrir A não ser que Realmente Você se sinta muito seguro Mas não é bom Porque às vezes O problema seu É com a empresa E aí você vai dizer É porque essa empresa Não presta Essa empresa Não sei o que Então isso é falta de ética Você não pode expor O teu problema Com a empresa Para o cliente E não tem nada a ver Com aquilo ali Entendeu Tem gente que faz De propósito Eu já vi funcionário Fazer de propósito Para queimar a empresa Gente Uma pessoa dessa Lucinete Eu já trabalhei Quem é o RH de lá? Não tem RH né? RH O RH Não tem Tem só o gerente mesmo né? E o contador Que resolve a parte De pagamento né? Beleza Ok Mas por exemplo Eu quando trabalhei com RH É E era responsável Por muita gente Sabe? Então na construção civil Infelizmente a galera É ruim assim Meio ruim O cara dá nó E pingo d'água É Galera São assim Dois de cabeça E muitas vezes Eu quis Não Bora Aí o encarregado Chegava comigo E dizia assim Márcio É O Olha aí Entra aí Minha filha Entra aí Bom dia E aí O encarregado Chegava comigo assim E dizia assim Márcio Vamos Mandar Manda embora Esse rapaz aí Vai mandar embora Fulano e tal Nós estamos na página 63 Tá Daqui 63 Se quiser abrir aí Chegava assim Márcio Bora mandar embora Esse rapaz aí Falei Por quê? O cara não quer trabalhar não Falei Não Mas não é assim que a gente faz Deixa que eu chamo ele aqui Para conversar Porque o RH Ensina a fazer isso Conversar com a pessoa Orientar Blá 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 Gente O cara ficava pior Ei Pior Antes da conversa Aí depois Aí conversava com o rapaz Olha Tinha jeito Trabalha direito Tão emprego Não faz isso não É Aí Ele dizia bem assim Não pode deixar comigo Márcio Pode deixar comigo Que eu vou Resolver isso aí O rapaz Passava Passava um dia Deixa eu botar aqui Rebeca Presente Ei Passava um dia O encarregado Chegava comigo Márcio Pô O cara Piorou Não Vou chamar de novo Eu cansei disso Aí eu aprendi Cara Não Quando o cara É ruim É ruim mesmo Então Uma coisa É você atender mal O cliente Porque você está Com algum problema Passando Uma coisa É você ser ruim Mesmo E eu descobri Gente Acredite se quiser Eu descobri Que tem pessoas Que são Ruim Tem gente Que é ruim Mesmo Por natureza O cara Pode passar Por mil palestras De atendimento Na vida Como atender Um cliente Mas ele vai Atender mal Porque é o gênio Dele Complicado Isso aí Rebeca Diz pra mim Você seria O seu próprio cliente A sua própria cliente Não seria Por que Rebeca Vai lá Ela não tem paciência É Diga E quando você tiver seu filho Nossa Não Amiga É porque Tu está nova Mas depois Mais tu vai desenvolver Tua cabeça Vai mudar Muda muito Vai mudar É porque Tem muita coisa Que vai mudar Na sua cabeça Mas tudo bem Mas por enquanto Você não seria Essa própria cliente Ok Ela está sendo verdadeira Ser sincera Porque realmente Eu entendo Eu entendo Hoje Que nem todo mundo Nasceu Para atender Clientes Você entende Para estar Quando eu falo Atender cliente É para estar Na linha de frente Uma coisa É você Está lá no escritório Uma coisa É você estar Na linha de frente E essas pessoas Que estão na linha de frente Gente De um atendimento Elas são cruciais Porque como eu falei Para a Lucine O que eu estou entendendo agora Uma pessoa Ela pode falir Uma empresa Um mau funcionário Por que? Se eu Chego ali No Sambway Por exemplo Ela trabalha E aí Eu sou mal atendido Cara Digo aqui Não vende mais não E aí O gerente O que ele vê? Ele vê assim Rapaz Está caindo Um movimento Nosso aqui Cadê os nossos clientes? É simples A raiz do problema É o mau atendimento Então Isso é muito sério Gente Nós precisamos entender Que isso É muito sério Eu falo para vocês Porque Ninguém é perfeito Não existe isso Até o melhor Palestrante De atendimento Ao cliente Ele atende mal Em algum momento Porque ninguém Vai agradar todo mundo Você entende? Principalmente Quando o cliente Está Por exemplo Chateado Ok Ah Mas ele quer algo Que não pode ser feito Então você não vai agradar Aquele cliente Mesmo que ele fale mal Para dizer Aquela empresa É mal Mas na verdade É porque ele quer algo Que não é mais direito dele Né Para isso a gente vai ver Daqui a pouco Que foi criado O CDC Vai cair na tua prova Sobre isso São quatro aulas só De atendimento ao cliente Depois a gente vai para ver Código De defesa Ao consumidor Tá Mas olha só Aqui para Para o telão Ó Não existe Na digital Quer que eu desliga Aqui a luz Tá Ó Não existe Fúria Pior Do que o cliente Desprezado Não é só desprezado Não É mal atendido Né Porque desprezo É tipo assim Não dá atenção para ele Né Mas não é só isso É aquela Você ignorante Cara Quem não foi mal atendido Aqui Pelo amor de Deus É chato Olha só Gente Trinta por cento Isso não está no livro Isso aqui não está no livro Trinta por cento Dos clientes Abandonam Uma marca Que consumiam E gostavam Porque mudaram Para um produto melhor E mais barato Trinta Mudou de Ah Eu usava Nike Agora eu quero Puma Por causa disso Então não tem a ver Com atendimento Tá Mas olha Os outros setenta por cento Abandonaram a marca Por questões relacionadas ao Atendimento Agora olha só Como é destrichado Esse setenta por cento Vinte e um por cento Pela falta de Contato e atenção Então setenta por cento Eu já sei É porque Mal atendimento Mas só que desses setenta por cento Vinte e um É pela falta de Contato e atenção É o cliente entrar E o cara não teve A atenção Já aconteceu com você Entrar em alguma loja E simplesmente A pessoa Não atentar Diz aí Exatamente Exatamente Já Rebequinha Já Eu fui por exemplo Eu conto Toda vez esse exemplo Que eu fui em uma loja Aqui Não tem problema Falar o nome dela Mas Não vou dizer Foi em uma loja Aqui Bem famosa Nacional Comprar uma Um ventilador Assim que eu cheguei Aqui na tal Gente Fica bem aqui Não vou dizer o nome Mas na Alberto Freire Cheguei lá Entrei Gente Eu entrei Era um sábado Uma tarde Eu lembro bemzinho Eu tinha saído Da escola Aqui Não Eu não estava Trabalhando aqui ainda Tinha acabado De chegar aqui Aí Entrei na loja Olhei Fui logo na sessão De ventiladores Gente Tinha uns quatro Ou cinco Funcionários Assim Bem na entrada Assim Porque tem várias Tem uma entrada Aqui Uma entrada Aqui do lado Aí eles olharam E Continuaram conversando Conversando Acho que talvez Falando mal Da empresa Falando mal Quando está rodeando Assim Porque é problema Queimando a empresa Aí o cara nem consegue Atender Aí eu olhei Eu olhei Rapaz Será que eu sou invisível? E eu não estou sabendo? Ok Beleza Aí Ao lado Ao lado Tinha uma outra loja Também Que até fechou Essa loja lá Não Não Tinha duas Que era Magazine Luiza E a Insinuante E a outra loja Era essa Que eu saí E fui Na Magazine Luiza Ao lado Totalmente Diferente Galera Eu pisei Na loja Já Veio um senhor Lá Super simpático Era um senhor Era Super simpático Boa tarde Tudo bem Como posso te ajudar Prazer Ser bem vindo Cara Um atendimento top Uma recepção top Eu falei Olha Eu preciso de ventilador O que você tem aí E me levou pra lá Olha Tem esse ventilador Explicou muito bem Tinha um que até Tinha controle remoto Já viu que tem controle remoto Tem o controle Só que ele liga e desliga O ventiladorzinho Eu falei Não Não deixa eu levantar Você vai ficar muito Preguiçoso Deixa eu ligar Desligar E aí Enfim Eu falei Vou comprar Comprei aquele de pé Vou comprar Na época Foi 200 pau Acho que Foi 200 Comprei Só que eu de propósito Passei Frente da loja Dos vendedores E eu não olhei pra eles Só pra esnobar E fui embora Então gente Eu acho que É péssimo Porque Cara 200 reais Talvez pro vendedor A comissão dele Ia ser Quase nada Porque é pouquinho Que eles ganham Não sei se é 3% Que eles ganham Da venda De geral Mas somando Aquele ventilador Com outro ventilador Com uma máquina Com uma geladeira No final do dia A gente Vai somar Então assim A gente precisa se preocupar Muito Porque Um assistente Administrativo Ele vai estar Na linha de frente Aí também E aí eu falo Muito sobre o que Sobre o cliente Interno E o cliente Externo Então nós Temos dois tipos De clientes O interno E o externo O interno São as próprias Pessoas da empresa Entendeu? Meus colegas Meus supervisores Subordinados E aí Entra aquela questão A pessoa Até parece ser Um bom atendente Para o externo Cliente externo Que vem comprar Mas dentro da empresa O cara Já Já viram pessoas assim? Eu já vi Trabalhei com muita gente Que Cara Quando está atendendo É linda Maravilhosa É um docinho Mas com o pessoal Da empresa É um dragão Complicado Então gente Tem que ter um equilíbrio Entre O cliente interno E o cliente externo Que O externo São aqueles que tem que ser Bem atendido E o interno também Ó E 49% É porque A atenção recebida Era de baixa Qualidade Então 21% Porque não atenderam bem E 49% É porque atenderam Tipo assim Fica à vontade Tá amigo? Beleza Toque O cara Minhas costas Então Não houve uma atenção Adequada E tem funcionário também Que descontou Mas eles não tem Desconta É aquilo que eu falei Às vezes Uma coisa É você estar com algum problema Na sua casa Outra coisa É você Tem gente que é ruim Ó Tem gente que não é Pra atender Ontem eu tava muito mal Ontem eu trabalhava Tava muito mal Saúde Sim Eu sabia que os clientes Não tinham Então atender Mesmo deixando A pessoa vai falar mal Até da cidade Pra ter uma ideia Eu vou te falar Da cidade Isso é tão sério Por que gente Um turista Por exemplo Que vai nesse bichinho Nesse camelo Lá De uma idade Ele vai Foi mal atendido Ele vai lá pra São Paulo Pra cidade de Zé Na paz O povo ignorante O povo mal educado Gente Isso é tão sério Que o cara diz Olha naquela cidade Eu não volto mais não E aí Até me disseram Pessoas daqui Mesmo Pessoas daqui De Natal Disseram assim Gente O mau atendimento Ele tem em todo lugar No Brasil inteiro Mas pessoas de Natal Me disseram Claro O povo daqui Eles são ruins mesmo Não sei por que Me disseram O povo daqui Me disseram O povo daqui Eles são muito grosso Muito Então tem que ser Trabalhado isso aí Tá bom gente Olha aí E aí o teu livro Da satisfação Do cliente Porque é um dever Do atendimento Você Satisfazer A necessidade Do cliente A superação De expectativas Bom dia Meu querido Entre Pode Deve Página 63 Tá Edivânia Olha aí Olha aí O que eu falo aqui É Satisfação É obrigação Gente É obrigação O cliente Tem que sair Satisfeito Agora Você Superar A expectativa É o top Das galáxias Entendeu É uma coisa Por exemplo Eu entrar numa loja Um restaurante Um restaurante Para comer Cara Gostei do sabor Ambiente legal Tá aprovado Outra coisa É eu sair Desse restaurante Com tudo isso aí Que eu falei Comida top Ambiente legal Muito limpinho O cara Restaurante Restaurante O cara Limpinho Higiênico E o atendimento Que eu peguei Foi muito bom Nossa Como é simpático Aquela pessoa Ou seja Eu Satisfez Satisfiz 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 O cliente E superei A expectativa Dele Vou dar um exemplo Para vocês Aqui Prestem atenção Eu fui comer No restaurante Agora Coisa boa Eu falo No Brasas Conhece o Brasas Restaurante Brasas Eu compro muito Lá o doguinho Que é gostoso É R$2,50 Delícia E compro também Parmegiana lá E aí Um dia Eu saí para jantar Com a digníssima Primeira-dama E aí Bora no Bras Bora Camarão Vamos comer um camarãozinho Uma vez por ano A gente come camarão Não gosta de camarão? É um milagre Não gosta de nada Você não gosta Eu sou alérgica É um milagre Eu quero que eu sou alérgica Eu não quero que eu sou alérgica Eu não sei o que eu sou alérgica Ei camarão É É Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque você conhece Já o falar Em passada Quando você falou Não Não Aquele lado da gente Aquele lado da A Lampa É A Lá Ficaria Sim E Todos 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 Sabe Né Antes de terminar a aula Estou aguardando Esse pacote de camarão Cheguei Cheguei lá Sentamos na mesa O graçom Recebeu bem Boa noite Tudo bem Fique à vontade Pegou o cardápio lá Falei Vamos pro camarão Aí tinha um tipo Eu Ó Eu trabalhei com camarão Muitos anos Isso dá valor Quando a gente Para de trabalhar Quase não comia camarão E hoje Eu estou aí Quero comer camarão Toda hora Mas enfim Aí tem uns pratos Que eu não conheço Camarão Não sei o que Camarão Não sei o que Camarão Aí eu falei Aí eu olhei lá O que tem Tinha um tipo de camarão lá Aí eu perguntei O que é que vem Nesse camarão Aqui Cada nome Aí eu disse assim Para a mulher Ela falou Pergunta para o garçom Eu falei Não O garçom vai saber Do que tem nesse camarão Não pergunte Porque eu falei Não sabe mulher Olha a minha consciência Como cliente Aí ela chamou Moço Você sabe informar O que tem nesse camarão Galera É isso aqui Ele deu um show Parece que ele era O cozinheiro Olha esse camarão É maravilhoso Ele é preparado Com isso aqui Com isso aqui Cara Foi babando Estava babando Com água na boca já Aí eu Falei Vem ver logo isso aí Para mim Vai demorar muito Não É rapidinho Ó Isso também É um atendimento rápido Pá Aí A parte que deu 15, 20 minutos É bom Tá bom Tá pronto Aí eu falei Para Para ela Olha Isso aí É superação De expectativa Ele atende O básico Era o que Era entregar o cardápio Fazer o pedido Trazer Acabou Isso era o básico É a obrigação dele Mas ele superou A expectativa Quando ele deu uma aula De culinária Praticamente Para mim E aí eu pergunto Para você Pode ser um padrão Da empresa Que Obriga Né Que os Que os Garções Saibam Isso vai ser um padrão Isso A empresa pode pedir Né Um padrão Porém Pode não ser um padrão E ele Ele Buscou Esse conhecimento Aí Isso é maravilhoso Quando parte Da pessoa O desejo De que Cara Eu vou Além Do que eu sei Né Porque é tipo assim Segura só Lucinei Que é tipo assim Olha só Só para me completar Aqui o raciocínio Porque é tipo assim É diferente De você Perguntar para mim Chegar Moço Geralmente assim Moço Moço Eu estou com a camisa Da empresa aqui Moço Onde é que fica o banheiro Uma coisa É dizer Outra coisa Por gentileza Me acompanha Que eu vou mostrar para você Você entende Como é diferente Diga Lucinei Pode falar É verdade Gente Vá com Deus Vá com Deus Minha amiga Um abraço É lá Ela vai trabalhar Numa loja De roupas Eu acho É Gente Olha Sim Dá vergonha Dá vergonha Olha Eu gosto De atendimento De verdade Gosto Porque a minha família Eu cresci praticamente Dentro do comércio Meu avô Meus avós Eram comerciantes Muito fortes Na minha cidade E aí os filhos Cinco filhos Seis filhos Ele foi montando Um comércio Para cada um Aí minha mãe Que era filha Teve um comércio Também Então Eu aprendi A viver no comércio Então Atendimento Principalmente em feira Feira Tem muita Aquela Vamos lá Minha amiga Vamos lá Aproveitar O vendedor O vendedor De feira Ele é muito bom Porque tem aquela lábia De conquistar o cliente Senão ele não vende Ele não leva Para a casa dele Então Eu nasci muito assim Cresci nisso aí E aí o que acontece A linha de raciocínio Que eu queria chegar Era o seguinte É que Muitas vezes Muitas vezes O cliente não volta mais O básico Você é obrigado Só que como foi Esse garçom lá Esse garçom Ele superou as expectativas Ele foi show de bola Show de bola E aí eu sempre volto lá Sempre volto Sempre Tá aí Agora Olha o que diz aí Todos nós Tá no teu livro também De uma maneira ou de outra Já fomos vítimas De um mau Atendimento E quem já não Ouviu aquela frase Só um momentinho Por favor E acabou ficando Horas esperando Sem saber Por que Seja pessoalmente Ou por telefone Essas coisas acontecem Principalmente Esses dias agora Eu fui comer Eu falei pra vocês Foi Eu não sei se foi pra outra turma No churrasquinho do Pedro Não né Então no churrasquinho do Pedro Você sabe onde é que fica? Pedrão Na Na Roberto Freire Naquele CCBA CCAB Não tem? Tem lá no churrasquinho Aí minha esposa Fala assim Bora comer fora Bora Aí foi procurar Procurar Ela falou Você já conhece O churrasquinho do Pedrão Fui não Pô Bora lá Que é famoso Cara Pelo amor de Deus Eu falei pra ela Não volto mais aqui Nunca mais Péssimo Aí ela falou assim Não Mas não era assim Ok O que que mudou? O que que mudou? Quem está atendendo Cara De repente Na época Que ela ia lá Quem atendia Era uma pessoa Muito legal E quem está hoje lá Simplesmente Eu tive que chamar O cara Para me atender Ou seja Invisível lá Né? É isso aqui Ó Que eu falei ainda agora Aqui ó Pela falta de contato Ou atenção Simplesmente Eu não tive Aí eu falei Rapaz Será que Ninguém vai vir aqui Com a gente? Não Não Será que alguém Vem aqui com a gente? Aí eu disse Moço Por favor Aí Aí Pô não Falei O cardápio Tem espetinho de queijo Aí Trouxe o cardápio Aí já fiquei Já Já fico assim Já Já meio assim Azedinho Já com esse negócio Né? Ele Aí ele Eu falei Moço Eu quero Isso aqui Ok Ok Gente Ele traz Dois pratos Com talheres Primeiro né? Os pratos Molhados Molhados Parece que O cara lavou E desleva pra ir lá Desse jeito Lavou Eu acho que foi assim Que eu olhei Pra Olhei assim Que coisa é essa? Quer que eu como Nesse prato molhado Aqui? Molhado Cara Falei Falei Ah Aí lá Mas Limpa aí Falei Olha Pra mim Já tá despachado Esse atendimento Aqui Aí demorou Trazer o espetinho Quando trouxe o espetinho Frio Cara Comido Churrasco frio Não dá certo Eu falei Olha Obrigado Pra indicação Eu falei Pra mim Pra mim Isso aqui Tá despachado Esse lugar Aqui E outra coisa Gente Ó Um cliente Irritado Vamos falar a verdade Aqui Um cliente Irritado Que sai da tua loja Ele vai falar Pra quantas pessoas? As estatísticas Dizem Que em média Um cliente Irritado Vai falar Pra mais Dez pessoas Dez pessoas Isso é verdade Você Não é assim? Tu foi mal atendido Tu já vai Mãe Você nem sabe O que foi Não gosto Pai Você nem sabe Mano Minha irmã Primo Tia Vai pra escola Ei Eu fui Rapaz Domingo Eu fui lá Não sei aonde Fala pros colegas Já era uns quatro Já que tá ali Te ouvindo Rapaz Que a espetinho Não presta Aí lá Tua colega De trabalho Menina Rapaz Você nem sabe É Gente E aí Aquela má fama Vai se espalhando E aí O cliente Ele desaparece Da tua empresa E não volta mais Perdeu Perdeu Tá bom? Então Quem não foi mal atendido Todos nós Quem já foi abordado Por um atendente Apressado Atendente Apressado Mal humorado Ou que nem Deu atenção A você Pelo amor de Deus Infelizmente Essas situações Ainda são comuns Em muitas empresas Ainda no século 21 Tem uma informação Que não tá aqui Nesse Nesse slide Mas eu dei uma aula Pra sexta mais Aqui uma vez Sobre atendimento Ao cliente E eu falei assim Que tem uma pesquisa Tem uma pesquisa Mundial Que diz assim Que em questão De atendimento Com sorriso Atendimento Com sorriso Foi feita Pesquisa Em vários países Do mundo O Brasil Ficou Simplesmente Em trigésimo De atendimento Iniciado Com sorriso Simpatia Você entende? Trigésimo Aí O mundo inteiro O mundo inteiro Em todos os países Foi feito No mundo inteiro Japão China Na Europa Eu não lembro Aqui os países Mas eu vi Eu mesmo fiz Essa pesquisa E vi lá Foi um órgão Da Suécia Que fez pressa E aí O Brasil Que é considerado Um país Vamos dizer assim O brasileiro Aí fora É conhecido Como um povo Amigável Um povo O brasileiro Não é conhecido Assim como um país Amigável Um país Mas na realidade Isso não Não reflete Muitas vezes No atendimento Mas é uma coisa Que eu digo Não pode ser Só o dinheiro Que faz Que me leva A fazer o atendimento Porque tem Como a Rebeca falou Tem as vezes É Atendente Que descarrega No cliente Porque Ele já está Insatisfeito Na empresa Está desgostoso Ele já quer sair Aí a empresa Não manda embora Aí ele vai Descarregar Ele não vai Estar nem aí Para o cliente Chega na loja E ele ainda faz Questão de atender mal Porque ele quer Que a empresa Se lasque E nessa hora É por isso Não ganha nada Entendeu Ele só perde Porque é a imagem dele Que está em jogo Mas tem gente Que não está nem aí Para isso Sabia? Tem gente que não está nem aí Para a imagem dela A experiência que eu tive Na Constituição Civil Foi muito grande Porque tem gente Que não está nem aí Como deve ser A primeira abordagem Edivânia Como deve ser A primeira abordagem No atendimento Bora fazer isso Na prática Aqui agora Sentado mesmo aí Eu acabei de chegar Na tua loja Edivânia Como seria Essa primeira abordagem Sua? Vai lá Não, depois Eles vão também Vai Vai lá Sem medo De ser feliz Ó, gente Olha aí Como foi o que ela falou? Bom dia, Senhor Ela me chamou De Senhor Mas eu não gosto De chamar de Senhor Então cuidado Não use a palavra Senhor E nem Senhora A não ser Que seja Um idoso Mas um jovem Como eu De 25 anos De idade É moço? Não, não pode Chamar de idade Nem Nem moço Não Vamos lá Existe a política Existe a política Da empresa Como? Existe a política Da empresa Qual, assim Qual a política Qual a empresa Dificilmente você vai Ó, dificilmente Pode ter uma empresa Que mande você falar Senhor Ok É a empresa que mandou Mas em regra Geral Em regra Geral No atendimento Você Pergunta O nome dele Bom dia Tudo bem? Me chamo Márcio Qual o seu nome? Opa Opa Eu não tratei Senhor E senhora Bom dia Tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vindo A nossa loja Me chamo Márcio Qual o seu nome? Me chamo Maria Seja bem-vinda Maria É um prazer Ter você aqui Com a gente Fique à vontade Você tem algo específico Que eu posso te ajudar Tá procurando algo específico Ó Se não tiver Fique bem à vontade Estou aqui Pra lhe atender Pronto Eu não falei Senhor E senhora Como é que é? Só que muitas vezes Ele vai ouvir Ó Senhor Tá no céu Mas telemarketing Por exemplo Telemarketing Ele não chama Ele já pergunta o nome Né? Semana que vem A gente vai aprender A atender o telefone Exatamente O certo é perguntar Com quem eu falo Você se apresenta Claro Diga seu nome Muito prazer Tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui É uma honra ter você conosco aqui Fique à vontade Estou aqui pra servir Qual o seu nome? Edivânia Tudo bem, Edivânia Seja bem-vinda Fique à vontade Sorriso 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 no rosto A expressão corporal Fala Os olhos falam Né? E aí galera Olha aqui Olha aqui Tá vendo aí? E aí Vocês podem achar que não Vocês podem achar que não Mas gente O gerente de vocês O gerente de vocês Eles estão de olho em vocês Mesmo que ele não esteja na tua sala Mas ele sabe quem é o pessoal da empresa dele Ele sabe galera Não tem como esconder Sabe? Já vi situações que Uma pessoa que foi atendida por mim Mal sabia que era amigo Do gerente cara Mal sabia E aí o gerente veio comigo E disse assim Márcio Rapaz Tu atendeu uma senhora assim Tu lembra de uma senhora que tu atendeu? Assim, assim, assim Olha tem tanta gente Eu não lembro Pois é rapaz Ela falou comigo É minha parente Não lembro bem É minha amiga E ela falou Que foi muito bom teu atendimento Parabéns Gostei Tu já pensou Se fosse mal O contrário Seria um ralho Chamar atenção Né? Quem já ouvi falar aqui Do cliente oculto? Do cliente oculto Já ouvi falar? Gente Quando eu trabalhava na Vivo Eles avisavam a gente Pessoal Fiquei sabendo A supervisora da loja Chegaria e dizia assim Olha Fiquei sabendo Que esse mês tem cliente oculto Não sei o dia Eles não avisam, né? Não avisam Por quê? É justamente pra pegar desprevenido Mas as grandes empresas Vivo, Riachuelo Tem um cliente oculto Que eles fazem pra quê? Pra testar o atendimento E eles avaliam É um checklist O ambiente A segurança A iluminação A limpeza E o atendimento E aí Eles de repente Chegam lá Como se fosse um cliente irritado Olha Esse celular aqui Esse celular Tá com problema aqui Eu quero Eu quero a resposta agora E aí Olha Vai se lascar Você vai falar assim Vai se lascar Seu velho Não se engole Calma aí Vamos resolver Esse problema Aí tu vai Só um minutinho Por favor Eu já vou verificar Você vai lá dentro Lá atrás Se fia de uma ego Aqui Você que acontece Isso mesmo Você fala mal Das pessoas Mesmo Não tem jeito Só que você não vai Tratar na frente do cliente Rapaz Estou com cliente aqui Pelo amor de Deus Mandar para o inferno Esse cara Dá vontade De mandar para o inferno Dá vontade De mandar para o inferno Dá Mas bem Você não está ali Para isso E aí Você não vai Nunca descer Para o nível do cliente Nunca Sempre Né Eu conheci Eu não tenho Essa paciência toda Eu não tenho Galera Não tenho Pronto Eu não tenho Essa paciência Mas devido a muito Aprender Estudar Blá 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 Eu já melhorei Para caramba Muito Melhorei muito Melhorei Isso aí Gente Doze anos Atrás A Paulina A Paulina Dá vontade De botar no chaveirinho Ela botava Na tal mochila Para terminar Para a sua casa Porque A menina Assim como Tem pessoas Que são Duras Tem pessoas Que são doces Doces demais A Paulina A Paulina Chegar na loja Bom dia Gente Bom dia É desse tamaninho Ela Pequeninha Bechinha Aqui no meu ombro Mas Cara Meu Deus O cliente Brabo Na loja Fazer o olhar De lado Assim O cara Brabo Rindo Não rindo Mas sorrindo Tudo bem Compreendente O cara Fantástico Fantástico Essas pessoas Não saem Nunca de uma empresa A não ser que ela Peça as contas Não saem Vai ficar o resto Da vida lá Gente Isso é demais E aí O cliente oculto Aí saiu o resultado Só para finalizar Saiu o resultado De que? Olha Saiu o resultado Pessoal A supervisora Fazer a reunião Com a gente Para dar A resposta Nem ela sabia Quem era a pessoa E qual era o dia Mas Vinha o resultado Lá da matéria De Belém E diz Olha gente Nós estamos Parabéns A nossa nota Foi nove Em atendimento Sobre todos os pontos A gente está De parabéns Foi muito Muito legal Não sei quem foi Que atendeu Essa pessoa Aqui da loja Porque eles não Diziam também O nome do atendente Que atendeu a pessoa Mas Porque a loja É avaliada Como um todo Então Uma pessoa Colocaria em risco O resultado Da loja Isso é interessante Isso E aí No final Ela dizia Muito bem Parabéns Sucesso Aí todo mundo Fesejava Isso era maravilhoso Mas imagina O que poderia prejudicar Gente Só para dar Para terminar Essa primeira aula Para a segunda Aqui Década de 1990 Opa Perdão 80 Meu óculos Esqueci em casa 80 Mas a gente pode Voltar mais Ao tempo Aí Década de 70 A minha mãe Nasceu em 60 Então Imagina A revolução Que aconteceu Na mente Do cliente Eu e você Somos clientes O que mudou Nossa mente O cliente Passou a ser Mais exigente Sim Mais exigente O cliente Ele é mais Criterioso Sim Mais detalhista No produto Sim Gente O cliente É detalhista Hoje O exemplo Seu Do sanduíche De repente A pessoa Que montou O sanduíche Lá Tu falaste Que não sabia O sabor Os ingredientes A primeira vez Ó A primeira vez Que eu fui Ao subway Foi lá em São Paulo Meu amigo Nossa Bora no subway Falei rapaz No subway Aí falei assim Eu nunca comi aí Como é que é isso aí Eu só acho É só mato Pra mim era só mato Comida natural Falei não Não é só mato não Tem carne Bora Eu entrei na loja A moça perguntou Molho Diz aí os três molhos Que tem lá Quatro molhos Tem vários molhos Ela falou É tal Eu gosto Do agridoce Tal Aí falei Mas o que é Esse agridoce Aí a pessoa Jogou pra mim Assim a mulher Tipo Como se eu Gente Eu falei Moça Desculpa Mas é porque Eu ainda não comi Primeira vez que eu venho Mas ela já olhou Pra mim Como se não Tu é burro Gente Na hora Eu falei Pô cara Aí o E o meu amigo Que tava do meu lado Falei Pô mas tu não sabe Não cara Te falei que nunca comia Esse negócio aqui Falei Ai 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 Aí ela falou Não tem que escolher As coisas Não tem que escolher Ela tal Rosalda Já combeu lá Vai aqui Você tem que ir lá Vai aqui É tu escolhe tudo Eu falei Eu falei Moça coloca aí Esse aí Qualquer um aí Agora eu já escolho Então Isso Cara Eu vou escolher Proteína Eu vou Pão Aí eu falo Pão Proteína Se eu tiver Preferência De carne De frango Aí ele Carna De frango De louco Tem esse Fantástico Sem dúvida Tem que comer Ó Lá em vendas A gente vai falar Sobre isso Como é que eu vou vender Algo que eu não conheço O cliente Ele vai te enrolar Ó Eu vou te dar Um exemplo Eu vou te dar Um exemplo Sobre essa questão aí De você conhecer Bem o produto Eu dando aula aqui Na época da empregabilidade Que era lotada As salas Vocês pegaram essa época Da empregabilidade Que era cheia Eu falando algo aqui Teve uma aluna Teve uma aluna Falei Professor Não é isso não Ela me mentiu Na hora sim Não é Isso eu tô errado E eu já parei assim Falei Como assim que eu tô errado Me explica pra mim É porque Eu ouvi Eu ouvi E tatatá Eu vi no jornal Olha Peraí Peraí É o seguinte Pessoal Olha só Vocês estão entendendo O que ela tá falando aqui Porque eu fiquei Numa situação assim Ela contra eu Falei Vocês estão ouvindo Ela tá dizendo Que tal Falei Olha Eu respeito A sua opinião Eu respeito De onde você viu De onde você ouviu Mas eu aprendi Que é assim E eu estudei assim Então eu tô falando Pra você De algo que eu aprendi Na faculdade Então meus professores Estão errados também Cara Aí ela ficou assim Não professor Eu acho que o senhor Tá certo também Cara Tem gente Ó Tem alunos Tem alunos Que vêm pra escola Só pra ter um certificado Vocês sabem disso? É Tem Tem pessoas que vêm pra aprender E tem pessoas que tem Só um certificado Por que elas querem esse certificado? Não é porque Elas não querem aprender Não é isso É porque elas já sabem Mas às vezes Elas precisam do certificado Pra mostrar pra uma empresa Que ela tem um curso Você entende isso? Elas sabem Elas são pessoas muito inteligentes Cara Já estudou muito sobre isso aí E tal E tal Sobre qualquer assunto Eu dou um exemplo Não nosso aqui De ADM Mas de hardware Montagem e manutenção De computadores Tem um curso aqui Não tem? Montagem e manutenção Tem um senhor Um senhor Que ele tá aqui Só pra aula de certificado Por quê? Porque ele tem uma assistência técnica Ele já trabalha com isso Ele até Poderia Dar aula pra nós aqui De manutenção Mas ele não tem um certificado E aí Ele tá montando Ele tá em busca De ser credenciado Pela Samsung Ele tá em busca De ser credenciado Pela Samsung Pra quê? Pra ele se tornar Uma assistência Autorizada da Samsung Aqui De celular Aqui na tal Já tem, né? Ele quer ser mais um Na Zona Norte Só que a Samsung Exige o quê? Que ele tenha O uso de qualificação Então É... Com essas pessoas Eu preciso ter cuidado Porque se eu não Domino o assunto Que eu tô falando Ele pode me questionar Também Mas me questionar Com propriedade Não como aquela menina Eu vi Eu ouvi Ela pode me questionar Com propriedade Ele pode me questionar E dizer assim Professor Não O autor tal Fala sobre isso Ó Aí Entendeu? Então São detalhes Conhecer um produto Gente Na década de 80 O cliente Ele se adaptava A empresa E não o contrário Década de 80 Pra trás Era o O O O O cliente Que tinha Hoje Tu acha que é assim? É não Ó A preocupação Com o cliente Restringia-se Apenas A reclamações Era só reclamação Assim Não tinha mais nada O cliente Como se não tivesse Voz Ó Se quiser comprar Bem Se quiser Não compra Pode ir embora Era atendimento Mal mesmo Ponto final Na década de 90 Que já vai mudando Né? E outra coisa Bem aqui ó Que a gente vai ver aqui Por exemplo Nessa década aqui É opções De produtos Certo? Opções de produtos O que a gente vai ver? Na década de 80 Celular Vamos dar um exemplo Celular Existia variedade De celular Como tem hoje? Não Ó Só tem isso aí Se quiser Compra Se não quiser Não vai ter Já em 90 Falando de celular A gente começa a ver O que? Mais variedades Né? Mais opções E possibilidades De escolher E ao mesmo tempo Que concorrência Concorrência Abrindo Concorrência Abrindo Concorrência Abrindo Então quanto mais Concorrência Melhor eu posso Pesquisar Então você vê Que o cliente Começa a se tornar Mais dono Da situação Do que era Antigamente O cliente Era um refém Da empresa Agora a empresa Se torna refém Do cliente Vocês compreendem Isso aí? Olha aí Mais exigente E aí ó A criação Do código De defesa Do consumidor Vou perguntar Para você Sobre isso aí Lá Aí o teu livro Tem tudo isso aí Gente Tá? Ou seja Agora o cliente Ele tem poder De reclamação Não é Só essa Reclamação Aqui ó Essa reclamação Olha cara Não gostei do produto Não E aí A reclamação Ela ficava só Entre o cliente E a empresa Entendeu? O cliente Não tinha mais Para onde correr E agora O cliente Tem para onde correr Ele pode Ir lá Buscar Os seus direitos No código De defesa Tem o Procon Hoje tem o Procon Que defende O cliente Tá? As empresas Diante da concorrência Tiveram que conquistar Seu cliente E não Pode ficar Esperando O cliente Acabou Ou você Vai atrás Ou você Não vai ter E aí Criaram Também O SAC Serviço De atendimento Ao cliente As empresas Se portam Com isso Agora Uma empresa Que tem um SAC É uma empresa Que está dizendo Para mim Que ela se importa Comigo Porque Se eu comprei Um produto Pela internet E eu posso Ligar Para reclamar Para A maioria A maioria A maioria das empresas Tem o SAC Que é o Serviço De atendimento Ao cliente Então você vê Que as coisas mudam Então Eu preciso mudar E aí tem muita gente Que Ficaram parados No tempo Não se adaptaram Às mudanças Olha aí Eu peguei Eu peguei Eu peguei Esse aqui Qual Qual Que o cara liga É esse aqui Quadradão Também E esse aqui Também Era Tipo StarTack Para esse StarTack O nome dele Mas Eu peguei Esse aqui Com compridão Assim Que tu comprava Várias capas Para ele Colorida De desenho Trocava Ele é bem grandão Assim Ele ainda botava Bem aqui Do lado Pendurado Ele pegava Bem assim Tinha o cara Era grande Era grande Era grande Gente E aí Depois começaram A criar Aqueles pequeninos Nokia Desse tamanhinho Assim Nossa Show de bola Um Nokia Assim E aí Teve O Motorola V3 Acho que não está aqui E é hoje O que valoriza O tamanho Você percebe Quanto maior A tela Melhor Por causa Dos aplicativos Que existem Para facilitar E aí Antigamente Era os menores Porque não tinha Aplicativo Então gente Hoje Se nas empresas Tem fila de espera Atendimento Mal humorado Ou Que nem ergue A cabeça Para falar Com o cliente Estão fora Do mercado Tá Então aí A revisão Hoje nós aprendemos Que atendimento De excelência Ele deve Surpreender O cliente Superando As suas Expectativas Aí semana que vem A imagem Da empresa É você Vamos voltar A falar Sobre aquela questão Quando o cliente Sai irritado Ele vai falar Para quantas pessoas Né A imagem Da empresa É você Eu vou terminar Aqui a gravação Mas Eu não sei Se quem tiver Ao vivo aí Fica ao vivo Porque a gente vai Para outra Para o outro assunto Tá gente Tchau 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 Tchau